Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely Arteza, a gente passava aqui por esse canal e vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Dessa vez eu quero mostrar para vocês uma linda produção. Já temos uma peça aqui pronta, tá? Em breve vocês vão ver as outras peças, tá? Hoje é sábado, dia do vídeo. Nariely recomenda, tá bom? Em parceria com as meninas, tá? Lá do grupo do WhatsApp, que tem como criadora do grupo a Karen e a Tamires, tá bom, gente? E dessa vez a gente escolheu uma peça. Elas me perguntaram, assim, qual era a peça que eu mais gostava de produzir e o que mais vendia aqui pra mim, né? Então eu dei alguns modelos pra ela que eu gostava de produzir e que mais vendia e elas escolheram, tá? E um dos escolhidos foi esse bonitão aqui, que foi o tapete hexágono, tá, gente? Vocês acompanham aqui o meu canal, sabem que eu sempre estou fazendo esse modelo, tá? Já fiz em várias cores, já fiz em tapete maior, já fiz passadeira, já fiz jogo de cozinha. Eu acredito que eu só não fiz jogo de banheiro, tá bom? No modelo hexágono, mas o restante já fiz várias coisas. E agora, gente, eu fiz um tapete aqui, ó. Esse aqui é uma versão menor, tá? Ele tem mais ou menos 70 por 50 centímetros. Eu tô com a fita aqui, depois eu vou tirar a medida pra vocês verem, tá? E essa combinação, ela também, ela fica muito bonita, tá bom, gente? Ela é o castanho, o cru e o azul marinho, tá bom? E uma outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês registrado é... Eu sempre tô fazendo motivos de hexágono, tá? Às vezes eu coloco como se fosse uma meta da semana, tá bom? Um exemplo, aqui eu tenho pra uma passadeira, ó. Deixa eu conferir aqui isso com vocês, que eu nem lembro quanto é que isso tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem seis brancos. Aí, ó, seis rosa claro. Aí, pra sair uma passadeira, só tá faltando mais seis ou é sete cinza, tá bom? Aí vai sair uma passadeira nessas combinações de cores, tá? Aí eu gosto, assim, de deixar pronto, tá? Primeiro eu fiz esse, depois eu fiz esse. Essa semana eu queria muito fazer o no cinza, mas eu descobri que o cinza que eu tinha, tinha muito pouquinho. Então, eu decidi não tentar fazer, tá? Porque aí poderia não dar. Então, eu ia meio que perder o tempo fazendo e não ia dar pra fazer a passadeira, tá bom? Porque essa daqui é uma passadeira que vai sair. Uma outra coisa que eu tenho aqui também, essas daqui são feitas com sobrinhas, tá? Olha, ainda tem esse branco aqui, ó. Aqui tem, ó, quatro marrom. Aí eu quero ver se eu faço, gente, um assim, ó. Então, de marrom, tá? Só que eu preciso fazer as outras cores desse aqui. Aí já tá na minha meta também fazer um nessa cor, tá? Aí eu peguei, tava com essas cores prontas aqui. Eu decidi costurar pra me colocar aqui na hashtag, tá? Olha só essa lindeza, tá bom, gente? Esse daqui é uma versão menor, que nem eu disse pra vocês. Ele é uma versão menor, tá? Eu vou tirar... Vou pesar aqui. Vou pesar não, vou pegar a fita pra vocês verem a medida, tá bom? Olha, gente, voltamos aqui pra mim passar a medida pra vocês, ó. Tá com 69, ó. 69. Como eu disse pra vocês, ele é uma versão um pouquinho menor, tá? Acho que é o menor que eu faço, esse aqui. Ele tá com 69 por 47, tá? Essa versão, gente, eu tô cobrando o valor de 50 reais, tá? Nessa versão aqui. Eu vou pesar aqui pra vocês terem uma noção de quanto gasta de material, tá? Também vou deixar o link da videoaula aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá fazer ele. E uma outra coisa também que eu vou fazer na próxima semana é uma encomenda de um tapete que tem que ficar com mais ou menos um metro de comprimento, tá? Por causa que a minha cliente lá no espaço onde ela quer colocar é um metro. Então, eu vou ter que fazer o hexágono na medida de um metro, tá bom, gente? Deixa eu pegar um caderno aqui porque fica melhor pra dar a medida certa na balança, tá? Aí, ó. Olha, gente, 333 gramas esse menorzinho, tá? Aí, quando eu for fazer minha encomenda, vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom, gente? E deixa eu falar as cores que eu vou fazer da próxima encomenda, tá? Ah, uma outra coisa também, gente, não esquece de ir lá no canal das meninas, tá bom? Vou deixar o link do canal das meninas aqui pra vocês irem lá assistir, tá? Pra vocês irem lá conhecer as meninas. Por causa que cada uma fiz uma versão de tapete hexágono, tá bom, gente? Então, é isso. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!